Sou desse chão onde o rei é pião Com um laço na mão, laça, fere, marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha Em ser mais feliz e quem sabe será Voam livres pensamentos seus Que vão pelo ar, ou fazem sonhar E sentir-se um Deus Sou desse chão, sou da terra, raiz Sou a relva do campo e pra sempre serei Sou esse rei, sou pião, laçador do sertão Sou senhor, mas por força da lei Ser mais feliz e quem sabe serei Voam livres pensamentos meus Vão pelo ar, me fazem sonhar E sentir-me um Deus Sou desse chão onde o rei é pião Com um laço na mão, laça, fere, marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha Em ser mais feliz e quem sabe será Voam livres pensamentos seus Que vão pelo ar, ou fazem sonhar E sentir-se um Deus Que vão pelo ar, ou fazem sonhar E sentir-se um Deus Que vão pelo ar, ou fazem sonhar E sentir-se um Deus E sentir-se um Deus